Olá você aí, tudo tranquilo? Vamos começar nossa revisão aí para a prova que vocês vão fazer daqui a pouco. Revisão de história agora, pessoal. História do Brasil, gente, dividida aí Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. No Brasil República, lembrem, três momentos aí, República Oligárquica, começo do século XX, era Vargas, 30 até 1945 e, por fim, a ditadura civil-militar de 1964 a 1985. Fica ligado, vamos assistir essas aulas e lacrar nessa prova aí. Vamos falar agora então um pouco do processo de escravização no Brasil. No caso da escravização no Brasil, ela tem um processo bastante particular, ao mesmo tempo que ela se insere na lógica do mercantilismo, da expansão marítima, ela tem a particularidade brasileira que é a presença de mão de obra escrava desde o começo da colonização. Nós temos ali então, desde 1534, com a primeira organização, na tentativa de organização desse território, já em 1535, nós temos o desembarque do primeiro navio, o desembarque dos primeiros escravizados aqui. Então, esse processo de escravização no Brasil vai então desse período 1535 até 1888. A característica aí, gente, principal nossa, é o número de escravos, pessoas escravizadas que foram trazidas para cá. Aproximadamente 4,8 milhões. Lembrando sempre que esses 4,8 milhões estão divididos aí dentro desses 353 anos de escravização no Brasil. Característica fundamental, o que é diferente então da escravização agora, no século XVI, e da escravização que acontecia lá na Antiguidade, ou mesmo na Idade Média? A diferença fundamental é que a escravização no momento da colonização do Brasil, no século XVI, XVII, XVIII, ela está diretamente vinculada ao desenvolvimento do mercantilismo e do capitalismo. Então, muda a característica daquela pessoa que é escravizada. Ela tem em si um valor a mais. Ela é aquele que produz a riqueza, mas ela também é riqueza. Ela é um objeto que pode ser comprado e vendido. Ela agrega um valor. Essa é a definição, a diferença fundamental nesse momento. Agora, da onde essas pessoas eram trazidas? De várias regiões do continente africano, muitos diferentes lugares do outro, etnias diferentes, povos que falavam línguas diferentes, que tinham origens diferentes, que tinham religiões diferentes, mas que acabavam sendo todos tratados de uma única maneira, escravizados. O que caracterizou então esse elemento? Eles chegaram aqui, trabalhavam basicamente, no primeiro século, na colônia, como produtores, na plantação da cana-de-açúcar, colheita, manufatura da cana-de-açúcar, nos engenhos. Esse foi o primeiro momento do trabalho escravo no Brasil. Ah, eles vinham e ficavam nesses lugares? Não, gente. Eles desenvolveram um conjunto de formas de resistir a essa escravização. Logo, pensem, eram povos livres, que viviam no continente africano, em várias regiões do continente, e que foram escravizadas. Eles praticavam resistência. A resistência começava lá mesmo antes de embarcar. Depois, o que a gente tem? Com a chegada aqui, talvez um dos primeiros aspectos que a gente consegue caracterizar como resistência foi a manutenção da religião, promovida principalmente pela prática do sincretismo, onde os deuses, os santos brasileiros vão ser adorados, mas como santos africanos, como origem de divindades africanas, de várias religiões, seguido aí pela resistência a partir da arte, a capoeira como uma luta, uma dança. Depois, compra e alforria. De repente, você conseguia, em alguns momentos da história desses processos de escravização dentro do Brasil, alforrias e a compra da sua liberdade era possível. Essas negociações aconteciam, aconteciam com bastante frequência, mas eram formas de resistir ao trabalho. Suicídios, pessoas que se matavam de várias formas para não ter que trabalhar, não continuar escravos, não continuar escravizados. O elemento, talvez, que mais apareça como resistência durante esse período de escravização é o que envolve as fugas e a formação de quilombos. As fugas, elas aconteciam com frequência e essas pessoas se agrupavam em favor de se proteger. Esse agrupamento ficou conhecido como quilombo. Os mais conhecidos, o quilombo dos Palmares e o quilombo do Calunga. A liderança do quilombo dos Palmares pelo zumbi dos Palmares. Então, aqui a gente teria algumas características que são de resistência ao período da escravidão no Brasil. Como que isso se encerra? Como que a escravidão no Brasil se encerra? Fiquem atentos. O Brasil é o último país no Ocidente a acabar com a escravidão. Como que isso começa a acontecer? Como que os movimentos abolicionistas começam a acontecer? Depois da Revolução Francesa, um grande movimento para que o sistema de escravização acabasse. Não só na Europa, nos outros países, como na Inglaterra, nas colônias da Europa, como a Inglaterra, como a França, mas em todos os outros, como na Espanha, Portugal também. Para a gente entender o abolicionismo aqui no Brasil, a gente precisa pensar no século XIX e no abolicionismo como um processo longo, né? Duração aí que vai desde o começo aí com já as recomendações internacionais, a partir da Inglaterra, no começo do século XIX, até chegar à Lei Áurea, em 1888, que é a lei que efetivamente liberta os escravos. Esse processo começa aí legalmente com uma lei chamada Lei Fejó, que já proibia em 1831 o tráfico e libertava. Essa Lei Fejó ficou conhecida como aquela Lei para o Inglês Ver, foi feita sob pressão da internacional promovida pela Inglaterra. Depois da Lei Fejó, a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, em 1850, essa lei também determina que a proibição da entrada de pessoas escravizadas no Brasil. A Lei Eusébio de Queiroz, seguida pela Lei do Ventre Livre, 1871, todas as crianças filhos de escravizados nasciam livres. Por fim, ali, Lei dos Sexagenários, depois da Lei do Ventre Livre, todos os escravos que alcançassem a idade de 60 anos eram libertados. Isso aqui era uma contradição, pessoal, porque o escravo dificilmente chegava até essa idade. E, por fim, daí, a Lei Áurea, assinada ainda pela Princesa Isabel, no regime monárquico ainda no Brasil, mas foi uma lei que encerrou um processo histórico, um processo longo dentro do século XIX, e que tem papel fundamental em algumas figuras chamadas abolicionistas. O Luiz Gama, os irmãos Rebouças, o André Rebouças, a Maria Firmina, a Adelina, o José do Patrocínio, essas figuras transitavam dentro da sociedade imperial, a partir de clubes, como jornalistas, como engenheiros, e começaram a divulgar e a usar a influência deles dentro desse contexto da escravidão, colaborando para que esse contexto de escravização se alterasse, para que se efetivasse a abolição da escravidão no Brasil no final do século XIX. Mais uma vez, a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, em 1888. Lembrem, já em 1889, a gente tem o fim da monarquia e a proclamação da república. A gente vai ter a mudança no regime político e de organização social do Brasil. Vamos continuar agora, então, falando um pouco sobre o período do Brasil colonial. Como vocês sabem, a história do Brasil está dividida em período colonial, depois período do Brasil império e, por fim, o Brasil república, que é o momento que a gente vive agora. Cada um desses períodos tem as divisões internas. Então, no caso do Brasil colônia, a gente vai ter esse primeiro momento, que são a ocupação do território por Portugal, depois a administração colonial, chegando aí o momento que encerra o período colonial com a vinda da família real para o Brasil, a transformação da colônia em reino, uma parte do reino português, e, por fim, a independência do Brasil. São esses três processos que encerram o período colonial. Mas vamos lá para as características do período colonial. Então, da chegada dos portugueses aqui na costa do continente, do Brasil, a gente vai ter aí a instauração de feitorias, que tinham a função principalmente de extrair madeira, pau-brasil. Aqui a gente tem uma relação direta com os povos que viviam aqui, a relação primária dos portugueses com os povos que tinham aqui. Depois, essas expedições feitas junto com as feitorias, com a extração de madeira, expedições que tinham a intenção de demarcar efetivamente, mapear o que era a extensão desse território, porque eles não tinham clareza sobre isso, e também garantir a posse da terra. Por que garantir a posse da terra? Não era só Portugal que estava no processo de expansão marítima. A gente tinha aí também, nesse contexto, a Espanha, a Inglaterra e a França. A Holanda também, nos processos de expansão. Uma das primeiras tentativas de instaurar uma administração aqui na colônia foram as capitanias hereditárias. 15 capitanias foram divididas pelo Império Português e dadas para alguns nobres que tinham a responsabilidade de aplicar dinheiro próprio e desse dinheiro produzir naquele novo território que tinha acabado de ser ocupado. Das capitanias hereditárias, elas não tiveram muito sucesso, vai ser substituído por um modelo de governo chamado governo geral. No governo geral, 1548, estamos no meio do século XVI. Aqui, em 1548, a gente já tinha a presença de mão de obra escrava negra, a gente fica bastante atento a isso. Governo geral é a centralização, então, da administração colonial. O que acontecia nas capitanias hereditárias? Cada pessoa que recebia aquela capitania tinha autonomia na sua faixa de terra. E com a centralização da administração colonial, com esse modelo chamado governo geral, a intenção era que houvesse uma administração mais organizada, mais eficiente do território que estava sendo ocupado pelos portugueses. Essas são as questões fundamentais. Tudo dentro do primeiro século da ocupação do território. Uma coisa que impactou esse momento inicial na história de Portugal aqui no território, a União Ibérica, que foi um momento de conflito político dentro da Europa, na Península Ibérica, onde o reino espanhol e o reino português ficaram juntos. Estando esses reinos sobre uma única coroa, esse território todo também era de um único rei. Ficar atento para isso. Como que funcionava, então, a economia colonial? Lembrar sempre, mão de obra escrava. Indígenas também foram escravizados, mas como eles ocupavam o território, eles ainda tiveram uma outra função dentro dessa economia colonial. Eles conseguiam transitar no território, conseguiam se afastar dos lugares onde tinham primeiro as feitorias e depois os engenhos, as fazendas de açúcar. Características, então, da economia colonial. O pacto colonial, a gente já falou agora há pouco sobre isso. Quando a gente falou de mercantilismo, o pacto colonial garantia a extração da matéria-prima e a produção de produtos pela metrópole. Então, não podia romper isso. Então, a colônia era lugar de exploração, de retirada de matéria-prima. Na economia colonial, então, grandes propriedades de terra, né, produziam um único tipo, uma plantação de uma única planta, que era a cana, é sobre a mão de obra escrava. Essa extração do ouro, pessoal, fica bastante atento. Falei agora há pouco para vocês também quando a gente falou de mercantilismo. No mercantilismo, o metalismo era muito importante, na organização dos estados nacionais europeus, que estavam ocupando o território. O que acontece no caso do Brasil? No caso de Portugal, especificamente, eles não descobrem ouro na chegada. Mais de 100 anos se passaram até que as primeiras jazidas de ouro vão começar a ser descobertas. Portugal chega um pouquinho mais tarde nessa parte da extração do ouro. E daí, essa mão de obra escrava que antes era reservada às plantações, vai ser redirecionada para algumas minas de ouro. Sobre o período que Portugal estava aqui, ocupando o território, houve, claro, algumas tentativas de invasões. A mais conhecida, e a que a gente aparece mais nas questões vestibulares, Enem, nas provas, é a questão que envolve a ocupação holandesa do Nordeste. Sobre a liderança de Maurício de Nassau, a gente vai ter uma diversificação da economia, uma diversificação cultural e uma diversificação religiosa na região do Nordeste por um período bastante longo de tempo. Ali, esse grupo vai ser expulso pelos portugueses e a soberania portuguesa vai ser restaurada. Essas são ocupações externas. E agora as questões que envolvem interno o período colonial. Primeiro, chamadas revoltas coloniais. Beckmann, Emboabas e Mascatias. Fiquem atentos para as datas e os estados, as províncias. O que acontecia aqui? A maioria dessas revoltas é por conta da taxação exagerada sobre a extração do ouro, principalmente. Então, você vai ter revoltas que vão tentar romper ou tentar questionar ou não pagar o que deve ser pago para Portugal. Importantíssimo, importantíssimo. Final já do período colonial. As duas conjurações, chamada mais conhecida Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Uma, as duas, com características de criar novos países. Eles queriam se desvincilhar totalmente de Portugal. Tanto a Conjuração Mineira quanto a Conjuração Baiana. Característica, a Conjuração Mineira vai ter um grupo que participa dos movimentos que são contra a cobrança excessiva de impostos sobre a extração do ouro. São grupos da elite mineira, daquele momento. Enquanto a Conjuração Baiana ela é promovida, a Conjuração Baiana também é conhecida como revolta dos alfaiates, porque não eram da elite baiana. Eram trabalhadores, alfaiates, principais figuras aí do movimento da Conjuração Baiana. Da onde vem a influência tanto da Conjuração Mineira como da Conjuração Baiana? Da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Eles queriam se separar de Portugal, não queriam mais manter. Uma das bandeiras, por exemplo, da Conjuração Baiana era o fim da escravidão, que só vai acontecer quase um século depois. Tá, pessoal? Então, de maneira bem geral, bem geral, esses são os elementos que constituem aí fundamentalmente o que a gente chama de período colonial ou Brasil colonial. A continuação, então, do período histórico denominado Brasil Colônia é o Brasil Império. No Brasil Império, comumente a gente divide ele em três momentos. O primeiro reinado, seguido pelo período das regências, e, por fim, o segundo reinado. Há um momento de transição entre a vinda da família real em 1808 para o Brasil até o período, a data da independência em 1822, aconteceram vários eventos que são considerados eventos de transição. Por exemplo, em 1808, a família real vem fugida do Brasil por conta da invasão da Península Ibérica e de Portugal por Napoleão. Portugal estabelece um conjunto de relações comerciais com a Inglaterra e a proibição, por exemplo, daquelas limitações de comércio entre a metrópole e a colônia elas são extintas. O Brasil, a colônia do Brasil se torna parte do reino de Portugal. Quando isso acontece oficialmente, em 1815, o Brasil é elevado à categoria de reino. Então, ele deixa de ser colônia e se transforma em reino. Ainda estava aqui o rei português João VI. João VI vai ser chamado a reassumir o trono depois da derrota de Napoleão e depois durante a reorganização das fronteiras na Europa na pós-era napoleônica. Quando João VI retorna a Portugal, Dom Pedro I fica como príncipe do Brasil. Dom Pedro I se torna, então, o primeiro imperador do Brasil ele é chamado também a retornar a Portugal. A ideia de que a antiga agora reino deveria se tornar novamente uma colônia começa a circular e Dom Pedro I não aceita esse convite e permanece no Brasil e faz aí o que a gente chama de processo de independência do Brasil. Comemorando esse ano 200 anos, fiquem atentos. Esse processo de independência do Brasil nesse contexto do Brasil império ele não envolveu a população, não teve ação popular no sentido de grupos organizados da população fazendo a independência. Foi feita pelas elites, pela nobreza, a estrutura econômica se manteve a mesma, a estrutura administrativa se manteve a mesma. A grande diferença aqui, Dom Pedro I vai chamar uma constituinte para que seja escrita a primeira carta constituinte do nosso país, a primeira constituição, só que ao mesmo tempo ela começa a se transformar numa constituição bastante liberal para o período e o Dom Pedro faz uma intervenção, suspende a constituinte e vai permitir que seja publicada a primeira constituição brasileira em 1824 com um detalhe muito importante. A primeira constituição ela estabelece a forma de poder, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, só que acrescenta ali um poder chamado moderador. O poder chamado moderador é muito importante nesse contexto porque ele mantém o status de rei absolutista, de imperador absolutista no caso do Dom Pedro I e depois na segundo reinado no caso do Dom Pedro II. Então, esse momento onde Dom Pedro I é obrigado a voltar a Portugal, ele deixa aqui então o seu filho, Dom Pedro II. Dom Pedro II ainda era menor de idade e tinha apenas cinco anos e não tinha capacidade de governar o Império. O que a gente vai ter nesse período? A gente chama esse período de regencial porque foram regentes que foram responsáveis por organizar e tomar decisões pelo Império entre 1830 até 1840. Durante esse período da regência o que a gente tem? Como não tinha a figura do Imperador há uma descentralização do poder, uma fragmentação nessa figura que era o Imperador. A consequência principal dessa descentralização de poder, da perda da força dessa figura, vão ser um conjunto de revoltas chamadas regenciais. Nessas revoltas regenciais, elas tinham vários caráteres, alguns eram econômicos, outros eram separatistas efetivamente. as principais delas são a conhecida Guerra do Farrapos, a Cabanagem, a Balaiada, a Sabinada e por fim uma revolta bem regional chamada Revolta dos Malês, uma revolta de escravos acontecendo na Bahia no ano de 1835. Se vocês prestarem bastante atenção, a data dessas revoltas, ela acontece justamente nesse período onde a gente vive essa questão. Dom Pedro ainda era menor, não podia assumir o trono e a descentralização do poder era bastante intensa. Essas revoltas elas se encerram basicamente com o chamado golpe da maioridade. Dom Pedro vai ser proclamado imperador mesmo antes de completar a idade que era exigida naquele contexto. O momento que o Dom Pedro II assume então como imperador do Brasil a gente chama de Segundo Reinado. Segundo Reinado de 1840 até a Proclamação da República 1889. Principais questões nesse momento o café a produção do café se torna importantíssima. Então nós tínhamos no século 16, 17 18 cana de açúcar o século 19 é o século do café onde o café se torna o principal produto plantado aqui no Brasil e vendido. o eixo econômico também brasileiro se altera no século 19 nesse contexto ele sai o eixo econômico que antes era focado no nordeste do Brasil no norte nordeste ele vem para o sudeste essa é uma informação importante que vocês devem considerar na hora de pensar sobre o século 19 no Brasil outro fator importante dentro do século 19 a guerra do Paraguai entre 1864 e 1870 a guerra onde o Brasil entra em conflito com o Paraguai tendo aliados como a Argentina e o Uruguai essa guerra ela marca a segunda metade do século 19 ela vai começar dar o tom vai começar a caracterizar o que vai ser a sociedade brasileira já na república com a guerra do Paraguai a gente teve participação inclusive de escravizados nessas batalhas aos quais foi prometida a libertação no final da guerra e não foi cumprida lembrando aí que a consequência então guerra do Paraguai resultados da guerra do Paraguai a abolição da escravatura o enaltecimento o engrandecimento dos militares vai levar ao processo histórico que a gente chama de proclamação da república em 1889 com a proclamação da república nós temos uma substituição do modelo político não somos mais uma monarquia passamos agora a ser uma república não há mais o poder centralizado a gente vai ter um poder descentralizado com escolha de governadores escolha de presidentes mesmo que o começo tenha sido bastante conturbado nós vamos ver um pouquinho disso na próxima aula vamos lá pessoal continuar então aqui agora a nossa aula sobre a história do Brasil vamos falar um pouquinho aí da primeira república a primeira república ela é aquele momento que do fim da monarquia e o começo da república aqui na primeira república o tema que a gente selecionou aqui para o aulão é o tema da república velha ou também chamada de república oligárquica antecedeu a república velha chamada república das espadas ao governo na mão do marechal Deodoro e do marechal Floriano o que a gente tem aqui de fundamental e importante na república velha ou república oligárquica chamada oligárquica porque grupos reduzidos famílias muito importantes influentes economicamente eram quem tomavam as decisões eram quem participava da política efetivamente o modelo então de presidencialismo aqui se amadurece e se torna efetivamente o modelo que a gente segue até hoje só que era um presidencialismo que tinha algumas características bastante particulares primeiro delas caracterizado pelo chamado voto de cabresto o que era isso? o voto de cabresto era o voto que era praticado de maneira obrigada as pessoas diziam normalmente para o seu patrão para quem elas trabalhavam tanto no campo como na cidade em quem eles votavam eles eram obrigados a votar no candidato do seu chefe do seu patrão essa prática de voto de cabresto ela só foi possível porque existia uma outra figura a figura do coronel o coronel ele caracteriza o que a gente chama aí de coronelismo é a força política dessa figura em determinadas regiões então essa pessoa exercendo o poder político que ela tinha ela vai dizer o que deve ser feito como deve ser feito para a oligarquia que representava determinada região a troca de poder durante esse momento aconteceu principalmente entre as oligarquias mineiras e as oligarquias paulistas esse momento também ficou conhecido como política do café com leite nesse momento não é que não existiam participações de outros estados existia participação de outros estados de outras oligarquias mas eles se reuniam normalmente em torno dessas duas maiores oligarquias a paulista e a mineira esse momento também ele é marcado pela industrialização do Brasil um grande momento da industrialização e claro com a industrialização a formação da classe operária ou do operariado brasileiro os contextos urbanos brasileiros também vão passar por uma reforma principalmente porque o modelo que começa a circular na nossa sociedade é um modelo francês europeu então criar avenidas mais largas casas maiores sistemas de esgoto essas coisas fazem com que a gente tenha algumas políticas de higienização aplicadas nesse contexto da república velha conflitos que aconteceram nesse momento os conflitos sociais os mais significantes todos eles que aqui aparecem são eventos ou conflitos consequências dessa mudança na forma de poder da monarquia para a república então um imperador para um presidente o presidente a grande questão era que o presidente agora era escolhido por um grupo de pessoas e às vezes esse grupo não representava aquela região o que a gente vai ter aqui guerra de canudos lá no Tônio Conselheiro vai ser uma guerra tanto a guerra de canudos quanto a guerra do Contestado elas tem um caráter messiânico também envolve aspectos religiosos nessa guerra no caso da guerra de canudos Antônio Conselheiro era o líder e ele vai ocupar uma região com um grupo de pessoas pessoas que não tinham nada não tinham terra ele ocupa uma região e começa a criar uma comunidade nesse local os fazendeiros esses coronéis que viviam em torno dessa região vão começar um movimento de pressão para o governo no governo Centauro para que o Antônio Conselheiro seja expulso daquela região na guerra do Contestado gente um conflito entre os estados Paraná e Santa Catarina por uma região bem no centro dos estados na divisa da fronteira aqui também envolviam aspectos messiânicos religiosos houve intervenção do governo federal e é uma das guerras que teve mais de 10 mil mortes aqui no sul revolta de Juazeiro intervenção federal na cidade aqui também pessoal fica atento para o cangaço grupos que circulavam fora da lei transitavam entre várias cidades eram contratados às vezes tinham características muito particulares a figura que simboliza o cangaço é o Lampião as revoltas tendentistas também são rebeliões de oficiais de baixa patente do exército que não estavam satisfeitos com a organização da nova república com a organização do presidencialismo com o voto que não era secreto eles propunham que o voto fosse secreto que houvesse uma reforma educacional essas revoltas aqui tendentistas elas vão ser bem importantes depois no próximo momento que é a era Vargas por fim só gostaria de chamar atenção para vocês nesse período da república velha a gente teve a celebração então do primeiro centenário da independência 1922 100 anos da independência celebramos agora o segundo fiquem atentos para essas datas o centenário de independência ele levou um movimento que ficou conhecido pela produção da semana de arte moderna de 1922 arte moderna pretendia criar um novo modelo de arte para o Brasil um que rompesse efetivamente com o modelo antigo aquele que vinha ainda da estrutura econômica da estrutura ideal ideológica da monarquia então a semana de arte moderna de 1922 agora nós estamos celebrando 100 anos dela essas duas eventos vale a pena dar uma olhada uma conferida talvez ajudem vocês na hora da realização da prova então pessoal agora vamos falar aí do período chamado era Vargas a era Vargas ela tem está dividida em três períodos um período que vai de 1930 até 1934 chamado governo provisório a seguinte parte é o governo constitucional 1934 a 1937 a terceira parte do período Vargas é o período que vai de 1937 até 1945 chamado de Estado Novo vamos começar aqui então na parte do governo provisório lembrem durante a primeira república oligárquica o poder era alternado entre essas famílias essas oligarquias principalmente entre a oligarquia mineira e a oligarquia paulista o Vargas ele vai tomar o poder ele vai estabelecer esse governo provisório dando um golpe sobre esse sistema político que estava organizado na primeira república com isso o que ele faz ele vai nomear interventores que vão atuar nos estados em favor de garantir esse governo que acabou de ser instalado esse golpe que ele deu ao mesmo tempo ele vai fazer o que vai dissolver o congresso nacional porque ainda no congresso nacional existia a mesma influência dos mesmos grupos que elegiam presidentes a partir das oligarquias vai criar uma justiça eleitoral lembra quando eu falei para vocês agora há pouco da reivindicação dos tenentes a ideia de que os votos precisavam ser secretos a justiça eleitoral vai tentar organizar esse sistema político que era no mínimo questionável durante a primeira república esse momento também entre 30 e 34 ele é marcado pela revolução constitucionalista o que é a revolução constitucionalista em São Paulo as elites paulistas não aceitaram o golpe que foi instalado pelo Vargas e o governo que ele estava promovendo eles vão criar uma reação vai ser uma guerra civil a gente tem uma cidade a cidade de São Paulo contra o governo federal ela vai ser facilmente eles vão ter uma resistência mas ela vai ser facilmente derrotada e o governo vai permanecer o governo do Vargas seguido desse primeiro momento a gente tem o que a gente chama de governo constitucional a promessa de que haveria uma constituição escrita e que o governo seria transitório que o poder seria devolvido ao povo depois de toda essa organização de justiça eleitoral dos votos e assim por diante a marca desse período a constituição de 34 chamada Polaca ela é chamada Polaca porque ela é inspirada numa constituição polonesa a inspiração polonesa nesse período pessoal vamos lembrar 34, 37 a década de 30 a ascensão dos fascismos na Europa é uma constituição de caráter fascista tem alguns elementos autoritários mas ao mesmo tempo ela é inovadora em garantir o voto feminino e garantir que as mulheres possam se candidatar e serem votadas ela é inovadora no sentido de garantir voto secreto e obrigatório ela é inovadora na criação de direitos trabalhistas lembrem quando a gente falou da primeira república a industrialização brasileira estava se formando as indústrias estavam se formando o corpo dos trabalhadores dentro dessas indústrias estava se organizando então eu vou precisar de direitos para esses trabalhadores vai ser criada a partir da constituição uma justiça do trabalho para julgar os casos de violação de direitos trabalhistas vai tornar a educação primária obrigatória e gratuita então todas as pessoas no país deveriam estudar e o Estado garantiria essa educação apesar dessa contradição esse momento constitucional garantiu muitos direitos que estão aí até hoje para nós como que encerra esse período o Vargas ele junto com um grupo de apoiadores ele simula um golpe de Estado a partir do ideal de que os comunistas estariam planejando invadir o Brasil tomar o poder no Brasil chama Plano Cohen é um plano escrito depois foi descoberto que foi escrito por inclusive um dos apoiadores do Vargas e ele vai usar essa desculpa para estabelecer um Estado de sítio e instaurar daí sim o período que a gente chama de Estado Novo ou o que a gente chama de Ditadura Vargas então o último momento da Era Vargas é o período chamado Estado Novo o Estado Novo de 1937 até 1945 ele é um momento instaurado por um novo golpe que o Vargas dá dentro do próprio regime que já estava acontecendo falei para vocês ele simula uma invasão uma ameaça comunista um projeto de um golpe comunista no Brasil e com isso ele consegue estabelecer um estádio de sítio a partir desse estádio de sítio a centralização do poder na figura dele então todas aquelas ideias que estavam sendo escritas na Constituição de 1934 do direito ao voto da liberdade elas vão ser substituídas pela centralização do poder na figura dele a gente tem nesse momento um nacionalismo exacerbado autoritarismo também na figura do Vargas e a característica bastante forte do anticomunismo essas características aqui elas não são exclusivas do Brasil além dessas características de autoridade nacionalismo anticomunismo e centralização do poder nas ditaduras alemã italiana e no caso da brasileira a gente também tem algumas características dessas ações na União Soviética como que o Vargas controlava tudo isso o principal elemento o DIP departamento de imprensa em propaganda através da censura não eram publicadas coisas que não eram autorizadas pelo governo governo centralizado autoritário focado na figura dele a garantia a partir da censura vinha pela lei de segurança nacional a lei de segurança nacional dava direitos ao Vargas uma garantia legal da atuação dele sobre instituições ou sobre grupos que tentassem se revelar se rebelar contra o Estado por fim é também contraditório mas é nesse momento que é fundada a Companhia de Siderurgia Nacional e a Vale do Rio Doce a fundação dessas duas companhias ela vai aqui na tentativa de aumentar a força do país vai tentar aumentar o potencial produtivo do país o Vargas quando acaba a Segunda Guerra Mundial lembrando aqui que o Brasil vai lutar ao lado dos Estados Unidos da Inglaterra da França na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha vão ser enviados as tropas brasileiras para lá os pracinhas o Vargas quando acaba a Segunda Guerra Mundial já estava muito desgastado esse governo autoritário nesse âmbito de redemocratizações de reorganizações ele vai ser deposto o curioso aqui é que ele foi deposto em 45 e no início de 46 já foi eleito senador com uma das maiores votações que a gente teve no país nesse sentido em 1950 depois que ele foi senador ele foi eleito presidente do Brasil eleito por voto popular um movimento chamado queremismo que era o voto que queremos o Getúlio Vargas novamente Getúlio Vargas ele acaba a carreira política dele através de um suicídio a pressão política a pressão econômica de grupos da sociedade brasileira grupos conservadores dos militares vão levar o Getúlio Vargas em 1954 ao suicídio esse suicídio para algumas pessoas diz que esse contexto todo foi o que preparou o Brasil para o golpe que aconteceu em 64 e a ditadura que a gente teve até 85 outros dizem que com o suicídio Vargas conseguiu adiar o golpe que só aconteceu em 1964 a gente vai conversar um pouquinho sobre a ditadura civil militar brasileira no próximo vídeo vamos agora pessoal então passar para o período que a gente conhece como ditadura civil militar no Brasil esse período ele vai de 1964 ou seja 10 anos depois do suicídio do Vargas até 1985 fiquem atentos aqui na definição ditadura civil militar por que civil militar civil porque houve apoio da instituição civil das instituições da sociedade civil aos militares no golpe e durante o regime militar ficar atento nessa definição o que acontece nesse contexto gente vamos lá lembrar contexto da guerra fria a influência de países aliados aproximados do bloco capitalista e de países aliados aproximados do bloco comunista no caso do Brasil gente aproximados dos Estados Unidos né tivemos intervenção inclusive dos Estados Unidos nesse golpe em 64 o que vai acontecer eles vai haver uma deposição de um presidente eleito o presidente nesse contexto era o João Goulart eleito pelo PTB o João Goulart ele era vice do presidente anterior que era o Júnior Quadros que abriu mão do cargo o que aconteceu para que esse golpe fosse desencadeado vamos só dar uma pausa um golpe é dado e é instaurado uma ditadura então o golpe acaba e a ditadura é instaurada fiquem atentos para esse momento qual era a questão que envolvia lembra lá o medo constante dessa ameaça comunista que o país seria tomado pelas forças comunistas e as pessoas teriam submetidas a uma ditadura o que o João Goulart propunha nesse contexto ele estava propondo uma reforma de agricultura reforma agrária coisa que tinha acontecido durante a revolução russa ele propunha uma reforma na economia e ele propunha uma reforma na educação essas reformas elas foram vistas como de caráter socialista desencadeando principalmente nos setores conservadores uma preocupação então esses grupos conservadores a igreja católica no primeiro momento apoia o golpe depois vai condenar inclusive vai ajudar a combater o golpe mas no primeiro momento a igreja católica apoia no caso dos empresários temiam uma intervenção do Estado no caso de um golpe comunista e como que essa intervenção do Estado prejudicaria os seus investimentos seus lucros seu dinheiro a classe média de maneira geral muito conservadora não via com bons olhos a ideia de não ter total liberdade nesse contexto então um golpe é deferido João Goulart vai ser deposto vão se formar uma junta militar e essa junta militar vai começar a governar o país esse país é governado então entre 1964 e 1965 por cinco presidentes todos eles foram eleitos de maneira indireta e eles governavam a partir dos atos institucionais os atos institucionais davam dava poder para essa junta militar e para esses presidentes eleitos o que que esses atos institucionais previam então eles previam o primeiro deles já em seguida do golpe né justificava o golpe ó aqui esse golpe foi necessário porque havia uma ameaça um problema que se instaurar no Brasil uma ditadura comunista justificava o golpe e permitia a cassação dos direitos políticos direitos políticos de quem? de todas as pessoas gente eles vão reordenar a organização política a distribuição do poder dentro do Brasil dentro do estado tá seguido pelo que? ato institucional 2 vai estabelecer o bipartidarismo que é isso dois partidos políticos apenas o Arena que era o partido que apoiava os militares e o MDB que seria como que um partido que não dava apoio total à ditadura mas era como que uma oposição controlada pelos militares e vão estabelecer também que as eleições indiretas para presidente o ato institucional 3 a eleições indiretas para governadores e para prefeito de capitais vejam está diminuindo cada vez mais a participação popular na escolha aí 4 as diretrizes vão estar as diretrizes que vão fazer e vão permitir a formulação da nova constituição que está sendo escrita que só vai ser feita em 1967 o AI-5 esse sim gente muito importante dá um asterisco nesse aqui o AI-5 ele vai suspender os direitos políticos efetivamente fechar o congresso vai suspender o habeas corpus é a partir do ato institucional 5 que a gente tem o período mais grave da ditadura civil militar no Brasil com perseguições mortes assassinatos sequestros perpetuados pelo Estado essa é a diferença que o Estado brasileiro vai perseguir todos os opositores do regime e vai ser extremamente violento contra eles os atos institucionais eles são vários a gente tem muitos mas esses 5 são os primeiros de 64 até 68 esse período que vai ser de 69 em diante a gente tem o que a gente chama de milagre econômico 1969 73 o crescimento econômico do Brasil foi muito bom muito grande mais de dois dígitos todos os anos depois de 1973 a gente vai entrar no período que a gente chama de redemocratização alguns colocam o ano de 75 de 77 mas de maneira geral se entende que o ano de 79 começa o período de redemocratização porque é suspensa o bipartidarismo então a gente vai ter um pluripartidarismo de novo partidos vão ser criados novos partidos partidos antigos vão ser reintegrados além disso a gente vai ter uma anistia geral que infelizmente incluiu os militares então a anistia permitia os dissidentes as pessoas que tinham sido presas ou que tinham sido exiladas por não concordar com o governo voltar para o Brasil mas também anistiava as pessoas que haviam cometido os crimes enquanto nas suas funções do Estado presidentes as forças de segurança e etc esse período de redemocratização vai até 1985 com o último presidente eleito indiretamente que era o presidente João Figueiredo com a redemocratização então a gente vai ter a escrita de uma nova constituição entre 85 e 88 a gente vai ter uma constituinte e essa constituinte vai ser responsável por escrever a constituição que está vigente até hoje a constituição que foi escrita promulgada em 1988 chamada constituição cidadã ela dá uma resposta ao período anterior essa constituição cidadã vai retomar as garantias de direitos políticos garantias econômicas garantias de vida de saúde vai incorporar a declaração universal dos direitos humanos nela além disso a importância do estudo do reconhecimento desse momento histórico a permanência de grupos que atuaram durante o regime militar dentro do período da redemocratização dentro da constituinte inclusive grupos militares grupos não militares forças de segurança pública instituições de educação instituições que foram econômicas que foram responsáveis por apoiar ou em alguns outros casos por combater o regime militar importante para nós ainda circulam ideais ideias desse regime muitas pessoas participaram do regime de uma maneira ou de outra então uma memória bastante viva ainda hoje recorrente em questões de ENEM de vestibular porque é um evento e um período histórico que ainda precisamos passar por ele efetivamente tratar dele e passar por ele assim então pessoal a gente encerra esse último momento que era história do Brasil vejam nós passamos por um período histórico longuíssimo dentro da nossa história e dentro da história chamada história geral com certeza muita coisa a gente não conseguiu abordar aqui hoje não consegui abordar para você procure material de apoio é muito importante para que você consiga incrementar o seu estudo procure vídeos também vão ajudar você muito pessoal boa sorte para vocês na prova se dediquem o tempo que resta é valioso usem o tempo de vocês e boa sorte e aí Obrigado.